A seleção brasileira já deixou a terra da Copa. A pergunta é, quem deve ser o técnico no lugar de Tite para o período de 2026? Quem que você acha que é legal para assumir a seleção do Brasil? Quem vem para o lugar do Tite? Difícil, né? Porque o Tite sai num momento que os grandes técnicos que poderiam ser os sucessores já estão meio embaixo. O Diniz, o Renato Portaluca, acho que o tempo já passou, Dorival Júnior ou de repente um português, eu arriscaria no Abel Ferreira. Acho que é dos técnicos aqui atuando no futebol brasileiro. O que mais mostrou cartões de visita o bastante para pegar uma responsabilidade dessas, um ciclo mais curto de Copa, pensando na Copa de 2026. Eu acho que chegou o momento da gente ter uma experiência com técnico internacional sem sombra de dúvida alguma. E por que não, Guardiola, né? Falam dos altos custos, mas a nossa confederação tem com certeza o poder de bancar, né? Tipo, quatro temporadas já banca e ele até a próxima Copa. Eu traria o Abel Ferreira. Acho que é o melhor que tem hoje no Brasil. Já conhece bastante os brasileiros, já conhece o estilo nosso de jogo, tem o estilo moderno de jogo. Acho que no Brasil hoje nenhum brasileiro tem tanto gabarito que nem ele hoje para assumir a seleção. O lugar do Tite, quem que você traria? O lugar do Tite, eu trago um técnico estrangeiro aí, gabaritado. Guardiola, para mim, seria a melhor opção. Ou se não, aí trazer o Abel Ferreira ou o alemão do Liverpool. Claro. Isso. Eu acho que o Pepe valia todo investimento. Eu acho que se for para optar pelo estrangeiro, tinha que botar a grana para fora e trazer o Pepe Guardiola. Se for brasileiro, aí o buraco é mais embaixo. Eu não sei. Acho que eu ia no Renatão. Renato Cancheiro, Renato Portalupe. Bom, já que o Pepe Guardiola descartou, pelo fato de ter renovado com o Tite, a minha aposta vai ser com as cartas que tem na mesa. Então, apesar de pouco provável, apostaria no Dinizismo. Bom, eu acho que ele tem que elegir os brasileiros. Eu acho que deveria ser um técnico brasileiro, porque seria o que melhor entende a idiosincrasia, o que precisa este Brasil. Este Brasil tem muito talento. Realmente, a mim me surpreendeu a eliminação do Brasil. Perfil alguém que tenha equilíbrio emocional para lidar com a diversidade, com a pressão. Se você acha que no clube ela é grande, imagina na seleção brasileira. Nome, para mim, Luiz Castro. Por que o Abel não seria o técnico do Palmeiras? Porque talvez falte a ele o tal do equilíbrio emocional para lidar com a pressão, que é muito grande na seleção brasileira. Quando ganha, ok. Mas quando perde, a gente sabe como é. O que o Abel não seria o técnico do Palmeiras?